Estamos de volta com o Jornal da Cidade, agora nós vamos falar de esporte. Nós temos a maior satisfação de falarmos dessa turma, a turma da APAI de Paracatu, alunos, atletas que sempre representam muito bem nossa cidade. E essa turma que está aqui, nos estúdios do Jornal da Cidade de hoje, foi a turma que representou o Noroeste de Minas, não só nossa cidade, como todas as cidades do Noroeste de Minas, na 19ª Olimpíada Estadual das APAIs, que aconteceu no período de 17 a 19 de outubro, em Belo Horizonte. Ao meu lado também está o educador físico, Iso Andrade, da APAI de Paracatu, ele que trabalha com essa turma há muito tempo, vem preparando essa turma, e o sucesso não para, o rendimento vem crescendo cada vez mais, e mais uma vez eles brilharam em uma etapa nacional, trazendo bons resultados para o Noroeste de Minas. Iso Andrade, solto, boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Cidade. Boa tarde, Renato, boa tarde a todos os telespectadores do programa, da TV, e é com grande satisfação, na verdade, a gente está aqui com essa nova galera aí, que está vindo, novos atletas, renovando sempre o grupo, e a cada ano a gente está aí, se Deus quiser. O importante, Iso, já que nós estamos falando só da questão esportiva agora, o importante é que renova, renova, mas a turma não para de ganhar, não para de apresentar resultados positivos, né? Quais foram os resultados obtidos aí nessa etapa estadual da Olimpíada das Rapazes, que aconteceu em Belo Horizonte? Nós tivemos aqui, né, a Isla, Kaline, né, nome complicado, né, Isla? Luan dos Santos, Daniel Gonçalves, Meirele Monteiro dos Santos. Está aqui essa turma, né, os atletas aí que representaram Paracatu, Noroeste de Minas, nas provas de atletismo. Vamos lá, Iso, vamos falar dessa turma aí, qual foram os resultados? Bom, nós temos aqui o atleta Daniel, né, Gonçalves Gouveia, né? Daniel, ele faz as provas de lançamentos, né, lançamento de dar do disco e arremesso, arremesso do piso, né? Ele teve boa colocação lá, né, no lançamento do disco, ele ficou em primeiro lugar, campeão mineiro, né? Tinha 51 atletas na prova com ele. No lançamento do disco, ele ficou em terceiro lugar. Ele tem índice para estar participando da Olimpíada Nacional o ano que vem, né, em 2018, representando o estado de Minas Gerais. Nós temos a Isla também, ela teve a medalha de participação nas provas dela. Tinha muitas atletas, salta em distância, 50 metros e 400 metros, né? Ela não conseguiu ficar entre os três em primeiro lugar, mas ela tem um potencial muito grande e a cada ano ela está melhorando o seu rendimento. Certo. Temos a aluna da atleta também aqui, Meriel Monteiro dos Santos, né? Ela é medalhista, né? Ela ficou em primeiro lugar nos 50 metros e em segundo lugar nos 100 metros e em terceiro lugar no arremesso de piso. Ela é atleta síndrome de Dow, ela participa com atletas com a deficiência síndrome de Dow. Ela também já é uma atleta que já foi campeã nacional em 2015 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ela pode estar representando mais uma vez a delegação de Minas na Olimpíada Nacional, que vai ser como eu já falei, que o Daniel está participando em Canoas, Rio Grande do Sul. Certo. E o nosso aluno atleta aqui também, o Luan Santos, né? Ele na prova dele salta em distância, tinha também muitos competidores. Ele não ficou entre os três primeiros, não conseguiu ficar. Também nos 100 metros, bem disputada, e nos 400 metros. Mas ganhou a medalha de participação, esses foram os quatro que nós já falamos, que representou a região do Noroeste Mineiro nessa 19ª Olimpíada Estadual. E nós só temos que parabenizar, né, Izo, porque primeiro passou pela etapa regional, não é isso? Eles foram classificados da etapa regional para representar aí o Noroeste de Minas nessa etapa estadual. E dois atletas aí se destacando, né, o Daniel e a Meriele também, que vão participar aí, estão com possibilidade de participar da etapa nacional em 2018, que acontece no Rio Grande do Sul, não é isso? A gente só está aguardando, o ano que vem, nós vamos reunir em Belo Horizonte com todos os coordenadores regionais, com a coordenadora estadual, para estar classificando dentro das modalidades, dentro das provas de várias modalidades, de futebol, de salão, atletismo, natação e por aí vai, para fazer a delegação, formar a delegação de Minas Gerais no ano que vem. A gente sempre ressalta aqui isso, a importância do trabalho de vocês, de todos, né, liderado por você, porque você está à frente, lida mais com essa questão esportiva, mas tem todo um grupo de apoio, né, por trás, a começar da direção, que dá todo o suporte para que vocês possam desenvolver essas atividades, né? É correto, Renato. Esse trabalho, na verdade, não é só meu. Ele começa desde a pessoa que faz, lava o uniforme, que cuida do uniforme, desde a pessoa que faz alimentação, os professores de sala de aula, os técnicos, os terapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, etc., a direção, e todos nós temos, está imbuído nesse processo. E também o pessoal que nos ajuda, né, também, a gente tem o apoio também da Secretaria de Esporte, através do VATIN, que ajuda também a estar levando esse ministro para esses programas de esporte. É, a Prefeitura, né, através da Secretaria de Esporte, ajuda no transporte, ajuda no que for preciso, tendo o possível deles, eles são parceiros aí, né, isso, para que possa realmente, essa turma não só honrar o nome de nossa cidade, mas como superar seus próprios limites, mostrar também que são pessoas capazes, né, e que têm um potencial muito grande, né? Com certeza, a gente tem que citar esse pessoal que dá esse apoio para a gente, né, que nós citamos aqui, e tudo isso é válido, é um trabalho, vamos dizer, interdisciplinar, né? Isso, eu vou pedir licença um pouquinho, só para me falar com essa turma. Vem cá, Daniel, chega para cá, vamos falar comigo de novo aqui, ele não gosta de falar, não, mas ele vai falar comigo, o Daniel é o seguinte, né, ele está aqui, ó, vamos mostrar de novo aqui, Daniel? O Daniel está aqui cheio de medalha, segura meu microfone aí, Daniel, você vai conversar comigo, vamos olhar para aquela câmera lá, como é que foi essa participação? Você chegou aqui, ó, da última vez que você esteve aqui, falando que ia participar, que ia realmente competir, e não tinha para ninguém, não teve mesmo não, né? Não teve não. Chegou lá e ganhou de todo mundo. Cheguei lá, arrebentei, e ganhei dos meninos lá, e os meninos, lá tem um menino lá, que jogou o disco perto. Aí você falou molezinha. É, aí eu falei molezinha. E jogou longe. Joguei longe. E pronto, só botou a medalha no peito. É, e botou a medalha no peito, e as mulheres só batem palmas para mim. Satisfeita. Então fez sucesso. Ainda arranjou uma namorada lá também. Mas ganhou medalha e ainda arrumou a namorada. Olha quem arrumou para mim aqui. Foi ela que arrumou para você? Eu fui com o Píter, né, arrumou a namorada para o Daniel. Arrumou a namorada para o Daniel? Então você está de parabéns, um atleta, né? Daniel, mas foi uma prova difícil, foi mais difícil? Não, foi uma prova difícil, não, foi... Foi molezinha mesmo. Foi molezinha. E agora... Mas eu fiz tudo. Diz que o mais difícil me contaram, viu? Não, eu disse que o mais difícil, não. Não teve, não? Não. Mas o passarinho verde me contou ali, sabe o quê? Que agora você pode viajar para a etapa nacional. Diz que o problema é andar de avião. Como é que está? Não. Não tem problema nenhum, não? Não tem problema, não. Vai andar de avião normal? Vai. O ano que vem está preparado? Igual que você falou, fecho o oi e dorme. Nem vê o avião chegar. Daniel, parabéns. Deus abençoe você, está sempre, né? Sua família, a pai que vem revelando esses talentos. Parabéns e sucesso ainda mais. Ainda foi até... A diretor foi com nós ainda. A diretora foi com vocês? Foi. Então tinha um grupo bacana, né? Já tinha. Todo mundo te aplaudindo lá. Mas ela não foi com nós, não. Foi na casa da irmã dela. Ficou na casa da irmã dela. Mas tá bom. Vou que ela participou também do processo, né? Daniel, um abraço para você. Deus abençoe, tá? Obrigado, senhor. Deus abençoe. Agora eu vou falar com ela, né? Está toda timidazinha aqui, né? Segura aí, Isla. A Isla também participou do evento. Você participou em qual prova? Estava correndo. Você fala... Isso. Participou da corrida de atletismo. Como é que foi? Foi uma prova difícil? Terceiro lugar da série dela. Foi um pouco difícil, foi um pouco difícil. Ficou em terceiro lugar. O pessoal correu meio ligeiro. O pessoal estava meio rápido. Mas o importante é participar. E você destacou também aqui na fase do Noroeste de Minas, né? Agora o Daniel estava me contando ali, que você viu aqui antes, que você ajudou ele lá também. Nique? Arrumei uma namorada para ele. Arrumei uma namorada para ele. Então, já foi legal, né? Aqui é a namorada. É da onde? De que ela é, Daniel? De Guadamor. Você não sabe, não? De Guadamor? Era sua amiga? É. Tá bom. A Isla Kaline, né? O nome dela é complicado mesmo, mas está de parabéns também por participar. Receba os abraços aí do Jornal da Cidade, de toda a nossa equipe. E ela também se destacou na fase regional e compôs aí a delegação do Noroeste de Minas para participar dessa prova. Parabéns, Deus te abençoe, tá? Obrigado. Obrigada. Tá ok, vou falar agora com a Meirele Monteiro dos Santos. Vem cá, Meirele, está toda escondidinha lá. A gente chega lá na Pai, ela é a primeira vinha, nos abraçar, cumprimentar, receber. Aqui nos estúdios ela está toda escondidinha, né? Toda tímida, né? Como é que você está? Tudo bem? Tudo. Tudo jóia? Jóia. Bacana, né? Hoje está até chovendo, olha para você ver que maravilha. E essas medalhas aí? Como é que foi conquistar essas medalhas? Eu ganhei em um lugar, em terceira e em segundo. Estava correndo? Estou. Rápida? Rapidão, gravião. Diz que você pegava as adversárias lá, era no retrovisor? Quando você olhava assim, cadê elas? Está tudo lá atrás. Mas tem uma preta lá que foi difícil de... O Luís está me contando ali, que teve uma lá que te deu trabalho, foi isso mesmo? Tem. Foi difícil? Foi, não. Mas foi difícil para isso, né? Para você, foi molezinha, não foi? Que estava lá na pauta. Foi, tem isso mesmo, né? Para a azul demorado. Agora está aqui, você pode participar novamente de uma etapa nacional. Você já participou, já foi campeã, né? Está preparada, né? Não tem esse friozinho na barriga. Daniel está com medo do avião, você não está não, né? Estou, não. Você já é experiente. Estou. Mas ela já viajou, né? Já viajou, você é a primeira vez? Não. De avião? De avião. É. Ela vai te tranquilizar, vai falar, calma, Daniel, é assim que faz, fecha o olho e nem vê chegar. Vai ficar bacana. Não tem medo, não. Você não tem medo, não, né? Já está tudo certo, não está? Está certo. E está preparando bem, como é que é? Está correndo muito aqui? Muito. E o casamento, já está marcado? Ainda não. Ó, Deus te abençoe, muito obrigado, tá? Parabéns pelo sucesso e eu estou achando que na sua casa, rapaz, não cabe mais medalha não, né? Cabe, né? Ainda cabe um pouquinho? Cabe um pouquinho. Tem muita, mas ainda cabe, né? Graças a Deus. Deus te abençoe, tá? Vai com Deus. Luan, vem cá, Luan, está escorando aqui no Daniel. Ué, você não quer falar comigo, não? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo. Como é que foi participar dessa etapa lá, Luan? Foi bom. Foi bacana? Foi. Você correu muito? Corri. Mas você correu para cima para ganhar dos adversários ou correu de medo deles? Não. Foi não, né? Correu para ganhar mesmo? Foi. Na série dele foi muito bem. Você participou bem. E você está me falando aqui na sua série? Tinha muita preta, né? Tinha tetas. Muito, né? Muito. Foi difícil, então? Não. Não foi também, não? Não. Essa turma aí está bem treinada, né? Bem preparada, né? Uhum. E agora, preparar para outras etapas, né? Uhum. Tu. Ó, parabéns. Deus abençoe pelas medalhas, tá? Um abraço na família. Que Deus te abençoe mesmo. Se Deus quiser, o ano que vem vão brilhar cada vez mais, né? Uhum. Um abraço para você, tá? Fica com Deus. Uhum. Isso, tá aí. A turma divertida, uma turma alegre. Eu noto isso. Sabe o que é? Que viajar com essa turma é bacana, né? Uma turma bem descontraída também. Com certeza, Renato. A descontração deles é muito boa, né? E a disciplina também, né? Então, eles, graças a Deus, só tem obediência no que a gente fala, o que a gente pede para eles, né? Isso. Isso. Agora nós vamos falar, nós vamos pedir para vir aqui também. Vem cá. Ela tá toda tímidazinha aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Né? É a Mirela dos Reis Calçados. A Mirela, ela que participou da Paralimpíadas Escolares no período de 21 a 25 de novembro em São Paulo, né? No atletismo também. Toda tímida. Você mora no Chapadinha, no bairro Chapadinha, 12 anos de idade. Já puxei só a ficha aqui, tá vendo? Hã? E ela também, o Iso vai falar aqui das provas que ela participou, né? Isso. Conquistou em medalha de segundo lugar e terceiro lugar, né? Bom, Renata, a Mirela dos Reis Calçados é uma das atletas mais novas agora na Pai, né? Certo. Revelação. Revelação, exatamente. Ela participou do GENG, Uberaba e classificou para as Paralimpíadas Escolares em São Paulo. Ela tem 12 anos, ela tem um potencial enorme. Até a gente vê a performance dela lá correr na pista lá, os vários colegas de Minas e de outros estados vendo como é que ela, assim, como ela tem aquela, que é o biotipo de atletas para o atletismo mesmo, né? Nós estamos vendo, inclusive, as fotos ali, isso, leva jeito, viu, Mocinha? Sim, ela, você viu como é que é o estilo que ela tem, né? Ela tem muito talento, né? Ele teve uma prova de salto em distância lá, com a menina de Santa Catarina, assim, que estava disputando com ela a final, né? Que eram muitas meninas. Então, a hora que, quando ela saltou, a menina saltou, aliás, finalizando o salto, a menina ficou em segundo lugar um centímetro a mais do que ela. Certo. Então, foi bem acirrada a disputa, né? Exato, bem acirrada, né? A que ficou em primeiro ficou com 3 e 2. Ela, aliás, 3 e 2, ela ficou com 1,95 e a outra 1,96, no salto em distância. Na corrida de 800 metros ela ficou em terceiro, e nos 200 metros ela não conseguiu ficar entre as três primeiras. Mas ela tem um... A gente já conversou com a família, psicóloga, ontem mesmo, teve até os pais na instituição, conversando, a gente tem que fazer um trabalho muito sério com ela, né? Até a questão alimentar, questão do condicionamento dela, físico, questão da parte intelectual dela, questão da parte de percepção, enfim, várias habilidades, né? Então, para a gente, está brilhando. Ela tem ainda 5 anos para participar do GENG e mais 5 anos para participar das Paralimpíadas Escolárias em São Paulo. Entendeu? Depende dela, da gente e da família. Deixa eu falar com ela aqui. Segura aí. Tá. Deixa eu falar com ela aqui. Ela está toda timidazinha aqui, de frente para as câmaras, mas diz que na pista você é ligeira, né? Como é que é participar? Você gosta? Gosta do esporte? Aham. Treina bem na APAE. Aqui é tímida, mas lá corre muito. Como é que foi a viagem? Foi boa? Foi. Hã? Foi. O que mais você gostou lá? Gostou do passeio ou gostou de competir? De tudo. De tudo? Aproveitou para passear e competir, né? São Paulo, a primeira vez que você foi em São Paulo? Foi. Agora está preparada para representar aí a APAE, Paracatu, Noroeste de Minas e vou conquistar mais medalhas, né? É geral. É? Toda timidazinha, né? Isso. Ela, inclusive, pleiteou aí e vai receber aí o Bolsa Atleta, é isso? Sim. O regulamento permite o seguinte, até terceiro lugar, nenhuma das três provas que o atleta participar, dá direito de estar pleiteando o Bolsa Atleta. Certo. Então, como ela conseguiu ficar em terceiro lugar em nenhuma das três provas, ela vai estar pleiteando o ano que vem. Certo. A gente vai arrumar a documentação de estar pleiteando junto ao Ministério dos Esportes o Bolsa Atleta. E, como eu disse, ela ainda tem até 17 anos para estar com... Se ela conseguir em terceiro lugar, dentro das provas que ela for participar daqui para frente, ela pode estar cinco anos ganhando o Bolsa Atleta. Olha que legal, né? E aí já vai começar a dar entrada o ano que vem nos papéis para ela estar pleiteando o Bolsa Atleta. Olha que bacana isso. Eu agradeço você, né? Todos esses atletas, esses alunos. Para nós, eu sempre falo, isso é um prazer muito grande, inclusive, recebê-los aqui nos estúdios do Jornal da Cidade. Com certeza aumenta a nossa audiência, engrandece o nosso telejornal, porque nós estamos falando não só de coisas boas, nós estamos falando de potencial, nós estamos falando de revelação, nós estamos falando de exemplos, pessoas que estão dando exemplos para a comunidade paracatuense, estão brilhando cada vez mais. Parabéns você, Iso, leva o nosso abraço, a direção da APAI, em nome da direção a gente cumprimenta todas as pessoas envolvidas nos cuidados especiais com esses adolescentes, com esses jovens, porque nós sabemos que o trabalho da APAI de Paracatu, ele realmente faz a diferença. E para vocês, eu convido vocês, vamos dar uma salva de palmas para vocês, que vocês realmente merecem, estão de parabéns, e se Deus quiser, o ano de 2018 vai ser um ano ainda melhor, que vocês possam brilhar cada vez mais. Não é, Daniel? Até avião nós vamos andar em 2018, se Deus quiser. Isso, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, viu, pela convite, aliás, sempre a gente está vindo aqui, né, e isso para a gente é de grande significado também, para a instituição e para todos eles, né, e esse apoio, que sempre a TV tem nos dados aqui, isso é só Deus que pague, tá? Tem mais um recadinho, né, isso? Nós temos aí... Nós temos um seminário de avaliação do GIMI e do GENG, né, vai ser em Belo Horizonte, no dia 12 agora, da Secretaria de Estado de Esporte e de Educação, né. Todo ano a gente tem seminário para ver os melhores do ano e também para traçar as metas para 2018, tanto no GENG, no GIMI. Esse ano nós já voltamos ao GIMI, participamos do GIMI, e todos esses projetos, como já falei sempre aqui, projetos de esporte do governo estadual, federal, municipal, e até dentro da instituição, a gente está realizando em 2018, se Deus quiser. Vai acontecer, né? Chega para cá, vamos encerrar todo mundo no jornal junto aqui, chega para cá, vamos olhar para aquela câmera lá e falar assim agora, ó, TV Minas Brasil, 24 horas no ar. Vamos lá? Vamos falar? TV? TV Minas Brasil, 24 horas no ar. É isso aí, TV Minas Brasil, 24 horas no ar. Assim nós encerramos a edição de hoje do Jornal da Cidade, desta sexta-feira, de forma descontraída, porque é sempre muito bom receber essa turma da APAI. Lembrando que a TV Minas Brasil está sim, é também campeã, igual esses atletas aqui, ó, está 24 horas no ar, e você, onde quer que esteja, pode acompanhar agora a nossa programação. Basta ter acesso à internet em qualquer lugar do mundo, essa turma aqui, ó, vai para o Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, São Paulo, vai acompanhar também a TV Minas Brasil, através do nosso portal. Basta acessar mbnews.tv.br, mbnews.tv.br, em qualquer lugar do mundo, que esteja a internet, que você vai acompanhar toda a programação da TV Minas Brasil. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos, e uma ótima tarde. Mbnews.br, Mbnews.br, Música Pode haver flores no galho, seu esforço das raízes? Música Salão de Eventos Fisio Center, qualidade e conforto para o seu evento. Fisio Center, Rua Salgado Filho 65, Bela Vista, Centro. Consultório Odontológico Dente e Cia, Avenida Romualdo, Lloa Tomba, 59 Centro, 3671-5049. Biscoitos Tia Culina, tradição e qualidade de Paracatu, Rua Antônio Porto 61, Centro, 3671-1669. Panificadora Patense, a qualidade e a tradição de Patos, agora em Paracatu, Rua Salgado Filho 230, Bela Vista. Quase tudo lanches, o lugar certo para suas refeições. Lanches e almoço, Avenida Olegário Marcial, 616 Centro, Paracatu. Cantina da Venda, oferece para você o melhor da comida caseira, com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Mamitex para empresas. Cantina da Venda, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. A Panificadora Santos trabalha com seriedade e competência para oferecer sempre os melhores produtos a seus clientes e amigos. Uma equipe altamente qualificada está sempre presente para prestar o melhor atendimento. Contamos com uma linha exclusiva de fabricação própria de pães de diversos sabores. Bolos, tortas, doces, sanduíches e tudo o que uma verdadeira confeitaria pode oferecer. Um ambiente climatizado e com acesso à internet espera por você. Panificadora Santos, 3671-1007. Panificadora Santos, 3672-5072. Panificador Santos, 3672-500, 3671-1572. Panificadora Santos, 3771.